Olá amigos, muito bom dia a todos! Estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, manhã de sexta-feira, hoje dia 21 de maio de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós preparamos um programa muito especial com muitas atrações, é claro, para você ficar muito bem informado. Hoje nós vamos falar sobre os projetos que buscam ampliar a conectividade no campo. Também vamos trazer informações sobre o mercado da pecuária aqui no Brasil. Ainda vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira e também vamos projetar o final de semana. Ainda no AgroLink News de hoje vamos atualizar os indicadores agrícolas e eu também trago os destaques aqui do portal AgroLink. Na cadeia orizícola foram descobertos novos mecanismos para regular o crescimento do arroz. Pesquisas revelaram um arcabouço genético e molecular. No milho, uma mutação pode aumentar o açúcar e a produtividade do grão. A descoberta foi feita por pesquisadores norte-americanos. Já na pecuária, o leilão Noite dos Campeões tem oferta de animais premiados. Atenção, este evento será realizado agora neste sábado em Uberaba, no estado de Minas Gerais. O AgroLink destaca ainda que o Brasil vai produzir 150 mil toneladas de camarão ainda neste ano. A projeção vai representar um crescimento de quase 40% em relação a 2020. E as altas dos insumos estão assustando os suinocultores. De 2020 para cá, o preço da saca de 60 quilos de milho, produto utilizado na ração dos animais, aumentou mais de 100%. E mesmo com a estabilidade da carne de frango, a receita cambial das carnes aumentou quase 6%. O frango foi o grande responsável por este crescimento em volume e também em valores. Todas estas notícias estão lá em agrolink.com.br. Passe lá e saiba tudo sobre o agronegócio brasileiro. A gente abre esta edição da sexta-feira falando sobre novidades no campo. Nesta semana, o Ministério da Agricultura divulgou um estudo que mostrou a necessidade de se ampliar a cobertura de internet no agronegócio. E o repórter Sérgio Pastor nos conta os detalhes. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou o estudo Cenários e Perspectivas da Conectividade para o Agro, que mostra que apenas 23% do espaço agrícola brasileiro possui algum nível de cobertura por internet e, mesmo assim, o Brasil consolidou-se como potência agroambiental no cenário mundial. O estudo mostra que, com a iluminação das áreas rurais ainda sem conectividade, o Brasil passará por grande transformação na forma de produzir no campo e criará novos paradigmas para o setor. A pesquisa dará base para ações inéditas para ampliação da conectividade rural a partir de tecnologias de internet banda larga, como o modelo satélite, cabo de fibra ótica e telecom, que inclui a nova geração 5G. A ministra Tereza Cristina destacou a demanda do produtor por tecnologia. Ela também disse que o aumento da conectividade será um grande estímulo para fixar o jovem no campo. Nosso produtor rural demanda tecnologia e está apto para continuar recebendo mais inovação. A conectividade é um insumo fundamental. Será um grande estímulo para fixarmos o jovem no campo. Eu não tenho dúvida disso. A nossa população rural está envelhecida. A conectividade promove o avanço tecnológico no campo. Também promove uma aproximação real do meio rural com os grandes centros urbanos. Desenvolvido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, USP, o estudo Cenários e Perspectivas da Conectividade para o Agro apresenta cenários para cobertura de internet no modelo telecom, sinal 2G, 3G, 4G, em um horizonte até o ano de 2026. Em parceria com o Ministério das Comunicações, serão conectados em uma primeira fase 156 comunidades e assentamentos rurais, distribuídos em 134 municípios de 10 estados, prioritariamente das regiões Norte e Nordeste. Até o momento, 51 pontos de conectividade já foram instalados em assentamentos dos estados de Alagoas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba e Sergipe. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações e ainda falando sobre as ações do Mapa, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela visitou as instalações da Conab em João Roma, no Distrito Federal. E na oportunidade, a ministra participou da entrega de cestas básicas para mais de 230 famílias e quase 60 estudantes indígenas. Durante esta ação, Tereza Cristina destacou o trabalho de distribuição de alimentos durante a pandemia. Este governo não tem se furtado em trabalhar para fazer com que os mais vulneráveis recebam alimentos, alimentos de boa qualidade. Esta é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e agora a gente segue em frente falando sobre a previsão do tempo. Os detalhes completos chegam agora com Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agrotempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nós temos uma mudança significativa no tempo no decorrer desta sexta, sábado e domingo. Uma mudança bastante positiva, levando chuvas para algumas regiões do centro-sul do país. Isso por conta de uma região de baixa pressão que vai se desprender do norte da Argentina nesta sexta-feira e se desenvolver como um ciclone sobre o Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul, dando forma a uma frente fria. Essa frente fria vai ter força suficiente para romper aquela região de bloqueio entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso e chegar até mesmo ao Goiás. E durante a formação do sistema, vamos ter alguns episódios de ventos fortes na casa dos 70 km por hora e tem alerta para que esses ventos entre a noite de sábado e madrugada de domingo, tem indicativos para ficar acima dos 90 km por hora no litoral e sul do estado gaúcho. As chuvas vão evoluindo conforme o sistema avança e, na sexta, elas vão ficar concentradas no Rio Grande do Sul. No final do dia, elas avançam para o oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul. Já no decorrer do sábado, elas continuam com um rápido avanço sobre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, podendo chegar no Mato Grosso e sul do Goiás, especialmente no final do dia. No domingo, de maneira geral, a condição para chuva diminui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, ficando restrita apenas ao sul do Rio Grande do Sul, mas com aquela condição de vento forte, devido à proximidade com o centro de baixa pressão. A frente fria que vai romper o bloqueio, ela vai conseguir se conectar também com a umidade amazônica, e isso vai favorecer a manutenção das chuvas neste domingo sobre o norte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, sul do Goiás, Mato Grosso e Rondônia. Podemos esperar chuvas volumosas no sul de Minas e pontualmente fortes no Mato Grosso. Na região nordeste, vamos ter uma diminuição das chuvas no litoral dos estados, apesar de que nesta sexta ainda há condições para chuvas volumosas entre Alagoas e Sergipe, além de chuvas pontuais no Maranhão. Já na região norte, as chuvas ficarão mais deslocadas para o oeste, por conta do avanço da frente fria pelo sul, mas ainda com condições de chuvas volumosas entre o norte do Amazonas e Amapá. Então, para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e um excelente final de semana para todos. Obrigado pelas informações, um bom final de semana para você também, Gabriel Luan Rodrigues, falando direto do agrotempo no portal Agrolink. Agora, vamos falar sobre o mercado pecuário. O zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, Felipe Fabri, explicou que a relação com o mercado chinês tem sido determinante para as altas nas exportações de carne agora neste mês de maio. Um panorama geral, as exportações das três categorias registraram uma movimentação mais compassada nesta segunda quinzena do mês. Um cenário impulsionado pelo dólar mais fraco, um câmbio hoje na casa de 5,30, comparado a um cenário de um mês atrás na casa de 5,40, 5,50. E, além disso, também alguns compradores mais abastecidos e com compras mais compassadas, como, por exemplo, o mercado chinês, favorecendo com esse mercado mais lento nessa segunda quinzena de maio. Pelo lado das exportações de carne bovina in natura, até a segunda semana do mês, o Brasil exportou 5,52 mil toneladas por dia, um recuo de 28,7% comparado a maio de 2020. E cabe nós destacarmos aí que maio de 2020 foi um mês bastante expressivo para o Brasil com relação à comercialização, principalmente com a China, nós tínhamos ali a retomada do mercado chinês às compras pós-Covid-19, né? Pós o primeiro surto de Covid-19, então foi um mês bem acima da média. Mas, apesar aí do recuo nos embarques, nós observamos aí um aumento com relação ao preço pago pela tonelada exportada. O preço médio hoje gira aí na casa de 4,9 mil dólares a tonelada, um aumento com relação a maio de 2020 de 11,7%. Já os embarques de carne suína in natura, que vinham aí em ritmo mais forte, também registraram um cenário mais compassado até essa segunda quinzena do mês, com os embarques de 4,37 mil toneladas por dia, um recuo de 4,2% também em relação ao maio de 2020. E registrando também aí um cenário de preços maiores do que no ano passado, as três proteínas aí, carne bovina, suína e de frango, registraram esse mesmo comportamento de preços maiores. Com relação à tonelada embarcada aí de carne suína, nós temos aí uma negociação ocorrendo na casa de 2.600 dólares, um aumento com relação a maio de 2020 de 10,8%. Aí está a análise de mercado da Scott Consultoria, agora a reta final do AgroLink News, vamos saber as cotações do milho fechando esta semana. A saca de 60 quilos do grão sendo vendida a R$ 113,00 em Campinas, no estado de São Paulo, R$ 99,00 em Uberaba, Minas Gerais, R$ 87,00 em Rondonópolis, no Mato Grosso, em Erechim, Rio Grande do Sul, R$ 102,00, já em Cascavel, no Paraná, R$ 98,00 é o preço do milho, em Alta Mojiana, também no estado de São Paulo, a saca de 60 quilos do grão sendo negociada a R$ 100,00. Com estas atualizações do mercado do milho, o AgroLink News vai ficando por aqui. Nós desejamos a todos uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana.